Amigo, senta um pouco aqui comigo Eu não sei se é castigo, mas eu quero lhe falar Ontem à noite alguém veio me contar É por isso que eu quero com você desabafar Fiquei sabendo que ela já tá indo embora Acho que chegou a hora, ela vai ter que partir Você bem sabe que não adianta meu perdão Não aceito traição, ela vai, eu fico aqui Um amor vai, outro amor logo vem Esqueça do passado Um amor vai, outro amor logo vem Esqueça do passado Amigo, senta um pouco aqui comigo Eu não sei se é castigo, mas eu quero lhe falar Ontem à noite alguém veio me contar É por isso que eu quero com você desabafar Fiquei sabendo que ela já tá indo embora Acho que chegou a hora, ela vai ter que partir Você bem sabe que não adianta meu perdão Não aceito traição, ela vai, eu fico aqui Um amor vai, outro amor logo vem Esqueça do passado Esqueça do passado Cada um tem um valor que tem Cada um tem um valor que tem Eu sei, eu sei que tem fim O nosso amor esse final aceitou Não sei se choro de saudade Ou se lamento a minha dor Por acaso, ontem eu vi Na nossa casa que estava tão triste Lembrei do dia que eu parti Você ficou nela e eu por aqui Por acaso, ontem eu vi Na nossa casa que estava tão triste Lembrei do dia que eu parti Você ficou nela e eu por aqui A vida aos vizinhos nos dá mel Oh meu Deus, eu pergunto por quê Por acaso, ontem eu vi Na nossa casa que eu vi Ganhei um presente embalado E fui ver um pote de ferro Por acaso, ontem eu vi A nossa casa que estava tão triste Lembrei do dia que eu parti Você ficou nela e eu por aqui Por acaso, ontem eu vi Na nossa casa que estava tão triste Lembrei do dia que eu parti Você ficou nela e eu por aqui Pego o telefone só pra te ligar Pra te falar Será que você sabe? Pra dizer que sem você eu fico triste Sinto saudade Já percebi que sem você na minha vida Eu não sou nada Fico triste quando acaba Eu sinto frio em minha alma E choro de saudade Mas se falo contigo O mundo fica mais velho Eu sinto seu sorriso, seu carinho Ai meu Deus, como eu quero, como eu quero Entregar de corpo e alma Minha vida pra você Pertencer a sua vida e amar você Mas se falo contigo o mundo fica mais belo Eu sinto o seu sorriso, o seu carinho, ai meu Deus como eu quero, como eu quero Entregar de copia uma minha vida pra você Pertencer a sua vida e amar você Já percebi que sem você na minha vida eu não sou nada Fico triste quando acaba, eu sinto frio em minha alma e choro de saudade Mas se falo contigo o mundo fica mais belo Eu sinto o seu sorriso, o seu carinho, ai meu Deus como eu quero, como eu quero Entregar de copia uma minha vida pra você Pertencer a sua vida e amar você Mas se falo contigo o mundo fica mais belo Eu sinto o seu sorriso, o seu carinho, ai meu Deus como eu quero, como eu quero Entregar de copia uma minha vida pra você Pertencer a sua vida e amar você Amar você Essa noite eu tive um sonho Meu Deus que sonho bonito Sonhei com Nossa Senhora Descendo do infinito com seu manto azul Trazia um terço na mão Não pude conter o meu pranto Senti uma forte emoção Nossa Senhora eu te agradeço Por tudo que tem feito por mim No sonho Jesus me mostrou Nossa Senhora tão perto de mim No sonho Jesus me mostrou Nossa Senhora tão perto de mim Agora eu sonho acordado Eu vejo na imaginação A minha mãe querida Nossa Senhora da Conceição Maria Mãe de Jesus Ainda sinto grande emoção Eu amo Nossa Senhora De todo o meu coração Eu amo Nossa Senhora Eu amo Nossa Senhora De todo o meu coração Nossa Senhora eu te agradeço Por tudo que tem feito por mim No sonho Jesus me mostrou Nossa Senhora tão perto de mim No sonho Jesus me mostrou Nossa Senhora tão perto de mim Salve a mãe do Rei de todo Nossa Senhora aparecida Salve a mãe do Rei de todo Ilumine as nossas vidas Um certo dia acordei bem animado E lá no sítio saí pra caminhar Depois de algum tempo caminhando Lá no barranco eu sentei pra descansar Em meus ouvidos Em meus ouvidos uma linda melodia Dos passarinhos cantando lá na mata Um lindo rio com água cristalina Ouvi nas pedras o barulho da cascata E lá na serra E lá na serra que lindo sol nascendo Anunciando despertado um novo dia Senti que Deus trouxe paz nesse lugar E para mim esse momento de alegria E passarinhos tentando equilibrar Nas folhas lisas compridas na taboa A garça branca enfeitando a natureza Se alimentando lá na beira da lagoa Foi Deus com muito amor Fez tudo isso para a gente contemplar Foi Deus com muito amor Fez tudo certo, cada coisa em seu lugar A Siriema cantando em minha frente Fiquei olhando e ouvindo ela cantar Que parecia estar falando pra mim Dizendo assim, este aqui é meu lugar Por algum tempo eu fiquei ali parado Observando, vai e vendo, beija-flor E a natureza que é tão bela e me dizia Cuida de mim com carinho e muito amor E meu olhar se perdeu na imensidão Nesse momento emocionado eu levantei Senti que Deus nessa hora me tocou De pé descalço pela estrada eu caminhei E ao chegar bem em frente ao portão Foi muito forte a emoção que eu senti Ajoelhando ali mesmo nessa hora Olhei pro céu e ó meu Deus agradeci Foi Deus com muito amor Fez tudo isso para a gente contemplar Foi Deus com muito amor Fez tudo certo, cada coisa em seu lugar Foi Deus com muito amor Foi Deus com muito amor Fez tudo isso para a gente contemplar Foi Deus com muito amor Fez tudo certo, cada coisa em seu lugar Fez tudo isso para a gente Fez tudo certo, cada coisa em seu lugar Falaram tanto de você, de ser tão linda que chega a doer É raro ter alguém assim, já virou rotina o povo fala de você pra mim Vou dar um jeito de te encontrar, sou tão feliz não vou comentar Tô cheio de amor dentro do peito, quero te conhecer, não tem jeito Bem que o povo me falou, é uma deusa prendada no amor E mostrou o brilho das estrelas e o vento a soprar Fomos guiados pela lua, minha boca encostou na sua E um beijo uniu as duas Foi numa noite de lua, a gente se beijou Queria pedir desculpas pelo beijo que rolou Mas ela tava feliz, não aceitou Só continua beijando, por favor Por uma indicação, ganhei o meu amor Fui um campeão, virei um vencedor Valeu a pena conhecer o seu amor E agora vou chamar meu amigo Marquinhos pra cantar comigo Deixa comigo, Juratinho Vamos lá Eu vou dar um jeito de te encontrar Sou tão feliz, não vou comentar Tô cheio de amor dentro do peito Quero te conhecer, não tem jeito Bem que o povo me falou, é uma deusa prendada no amor Me mostrou o brilho das estrelas e o vento a soprar Fomos guiados pela lua, a minha boca encostou na sua E um beijo uniu as duas Foi numa noite de lua, a gente se beijou Queria pedir desculpas pelo beijo que rolou Mas ela estava feliz, não aceitou Só continua beijando, por favor Por uma indicação, ganhei o meu amor Eu fui um campeão, virei um vencedor Valeu a pena conhecer o seu amor Valeu a pena conhecer o seu amor A lembrança inquilina mora no meu coração O carro depois cantando, deixa a marca pelo chão Vejo que o tempo passou, aqui não volta mais não Só restou mesmo a história pra contar pra esse povão Mas me lembro com alegria, não quero esquecer de nada Da minha tabela velha, que não tinha calçada Para eu entrar dentro dela Era uma pedra encostada Quando eu estou na roça, lembrança vem de montão Vejo milho no paiol e um velho fogão O radinho de madeira, todo cheio de poeira A espingada pendurada, era uma carcocheira Tinha muitas cabaça amarrada na colinheira Pra tirar o amargo e pegar água na riqueira Também meu violão, um alpendre ali do lado Vários coros de boi que ficava pendurado E quando chegava a gente No chão era jogado Quando era tardezinha eu saio pra cavalgar Já passava pelo pasto para o gado campear As vacas e os bezerrinhos eu tinha que apartar Pra no outro dia cedinho um leitinho eu tirar Sei que hoje estou velho, não posso mais trabalhar Todo dia vou na roça ver meu rancho como está Vou matar minha saudade Do tempo que eu vive lá I.I.S.I.P.S.E. Amém Doente por alguém Que me abandonou Eu fui pro bar Pediu uma cerveja Ao sentar na mesa Vi alguém entrar Foi até o garçom Pediu algo quente para tomar Também sentou na mesa Nunca vi tanta beleza Naquele lugar Ofereci a ela Minha companhia Balançou a cabeça Dizendo que sim Ali contei Os meus problemas Pra ela E ela contou os dela Pra mim Eu a consolei A tarde inteirinha Parece que Tínhamos algo em comum Ao se despedir Não deixou o endereço Só sei que traz Que viajava Um vestido azul Dama de azul Onde você está Estou triste de novo Porque não consigo Te encontrar Te encontrar Dama de azul Venha me consolar Amanhã à tarde Estarei te esperando No mesmo bar 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 Que você Que você está sofrendo Por aí Do nosso amor Pensando e desistir Não se acanhe Diga logo o porquê Diga qual foi o mal Que eu lhe fiz Se eu sou culpado De você não ser feliz Porém não deixe O nosso amor morrer Liga pra mim Me conta tudo Que você está sentindo Se um novo amor Por outro alguém Está fluindo Então quem sabe Eu consigo entender Posso pincir Que para mim Tá tudo bem Um novo amor Para nós dois Já não convém Só não prometo Que eu vou te esquecer Sei que muitas vezes Em seu quarto Procura disfarçar O seu calor Que sente Ao lembrar Nossos momentos Momentos Que vivemos Nosso amor Deixa eu entrar Na sua vida Deixa Deixa o nosso amor Acontecer Com certeza Você vai Acreditar Que estou Apaixonado Por você Olha Bem dentro Dos meus olhos E responda O que você Pode ver São lágrimas Guardadas Meu amor Esperando Esperando Que eu chore Por você Deixa eu entrar Na sua vida Deixa eu entrar Deixa o nosso amor acontecer Com certeza Com certeza Você vai Acreditar Que estou Apaixonado Por você Olha Bem dentro Dos meus olhos E responda O que você Pode ver São lágrimas Guardadas Meu amor Esperando Que eu chore Por você São lágrimas Guardadas Guardadas Meu amor Esperando Que eu chore Por você São lágrimas Guardadas Meu amor Esperando Que eu chore Por você Esperando Que eu chore Por você Aqui de longe Eu ouço a sua voz Quando me liga Ou por mensagem De voz Estou guardando Tanto amor Pra te dar No fim do ano Vou aí te encontrar Queria tanto Que você Soubesse Que no meu mundo Só existe Você Pra mim E quando Eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor Sem fim Aqui de longe Eu ouço a sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Estou guardando Tanto amor Pra te dar No fim do ano Vou aí te encontrar Queria tanto Que você soubesse Que no meu mundo Só existe Você Pra mim E quando Eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor Sem fim Queria tanto Que você Soubesse Que no meu mundo Só existe Você Pra mim E quando Eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser amor Sem fim Vai ser amor Sem fim Vem Vai ser amor Vem Vai ser amor Vem 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 � Vem Vem O que é isso? 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 O que é isso?